Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje vamos explorar a vida e carreira do comediante Dedé. Meu nome é Diniz Afonso e você está no Top dos Tops. Manfred Santana, filho de artistas circenses, Dedé nasceu em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 29 de abril de 1936. Era o Trapalhão Rei das Piruetas, ator, diretor, dublador, roteirista, foi um dos criadores do grupo de maior sucesso do humor brasileiro, Os Trapalhões. Departamento, homem muda aqui. Sempre que um homem na posição social que eu tenho atualmente, pode estar morando com três imbecis. Ainda mais que eu arranjei uma noiva maravilhosa, uma noiva da alta sociedade. Já imaginou se eu estou com ela passeando e aparece o Didi, por exemplo, falando em... Oh, rapaziada! Oh, que bom encontrá-lo! Que bom em ver o bicho! Armei aí pra nós gampear duas gatas. Bicho! Bicho! Eu vou te contar. Conheça a Maria Vai Que Mola e a Rita Zero Hora. Estão esperando por nós. Esperando por nós. Deixei tudo mastigado na moita pra você. Entendeu? Didi, você por acaso não notou a distância que nos separa? Não notou a minha posição social? Posição. Você vinha aqui, bicho! Oh, bicho! A Maria Zero... Didi, eu preciso te falar. Maria Vai Que Mola e a Rita Zero Hora. Está esperando por nós. Vou falar seriamente com você, Didi. Por favor, sente-se. Por favor! Didi... Você está um pouco cogumelo, você não está mais aqui. Oh, Didi, você tem que compreender as coisas. A vida não é do jeito que a gente pensa, Didi. A vida é muito diferente. O que é que você andou lendo, hein, bicho? Fez sua estreia nos palcos e picadeiros, aos três meses de idade, no colo da mãe. Dedé estudava de manhã, trabalhava à tarde, foi verdureiro, ajudante de mecânico, engraxate, à noite se apresentava no circo com a família. Muitos afirmavam que ele não teria tanta graça quanto os outros. O senhor sabe onde fica o Rio Amazonas? Ah, não sei não, moço. Eu sou novo aqui no bairro, né? Ao ser questionado sobre isso, responde de uma forma serena. Nunca me senti um dos trapalhões. Sempre me senti um fã do Mussou, Zacarias e Didi, afirma Dedé Santana. No entanto, as inúmeras comparações com os outros integrantes acabaram por gerar alguns conflitos no grupo. E sempre a harmonia que se apresentava diante das telas era acompanhada de boatos acerca de brigas entre os trapalhões, principalmente entre Dedé e Didi. Eles dizem nunca ter brigado de fato, mas houve dois episódios. O primeiro mais grave, em 1983, quando Dedé, Mussou e Zacarias se separaram de Renato após a revista Veja publicar uma reportagem que evidenciou seu status de estrela do grupo. Na época, Dedé e colegas chegaram até montar uma produtora rival. Mas pouco tempo depois, eles se reconciliaram. A segunda briga foi, na verdade, mais um afastamento, que terminou em climão, devido a declarações que ambos davam à imprensa. Dedé saiu da Globo e foi para a Record. Em 2005, chegou ao SBT, onde protagonizou o programa Dedé e o Comando Maluco, que chegou a superar a turma do Didi no Ibope. Aos poucos, eles voltaram a se falar e selaram a paz em 2004 durante o Criança Esperança. Dedé, eu quero te dizer que eu esperei muito tempo por esse momento para dizer que você faz parte da minha vida. E aqui na frente de todo o público dizer que amigo é o maior tesouro que se tem na vida. A respeito de tais desavenças, Dedé faz questão de exercer autocrítica e afirmar. A gente brigava muito, mas muito mesmo, mas sempre por causa de trabalho. E na maioria das vezes, ele estava certo. Renato é muito inteligente. A velha parceria foi retomada somente em 2008, quando Dedé aceitou o convite para se juntar à turma do Didi. Permaneceu ao lado do amigo até o encerramento de Aventuras do Didi em 2013. Mais recentemente, vinha participando do programa A Praça é Nossa. Eu já tinha me livrado dele! Eu já estava livre dele! Atualmente, aos 86 anos, Dedé Santana coleciona feitos em sua carreira. Os recordes de bilheteria dos filmes do quarteto Os Trapalhões, muitos dirigidos por ele próprio, são alguns desses marcos. E ainda continua ativo, participando recentemente da programação da Comedy Com Brasil. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e aprendido um pouco sobre esse importante personagem do humor brasileiro. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Por favor, olha isso! Olha, eu descobri que a namorada do Dedé Santana estava abraçando o Davi Cardoso. Foi mesmo? Verdade! Mas se falar para ele, ele vai brigar com a gente. E nós não queremos perder o amigo por causa disso. E ele não sabe que a namorada dele... Está lá, beijando o Davi Cardoso. Ah, mas peraí! Deixa! Deixa que eu vou falar e não vou perder o amigo. Pelo amor de Deus! Vou falar e não vou perder o amigo. Desfarra assim isso. Coitadinho, está até com a oreola na cabeça, olha lá. Não faça bem de nada. Bicho! O que foi isso, rapaz? Mal briga lá no bar, rapaz. Está aqui tudo arrebentado? Eu me desentendi com o cara, rapaz. É? Saímos no braço, foi uma briga. Aí ele pegou uma cadeira, jogou a cadeira por aqui e passou a três dedos da minha cabeça. Se fossem você, pegavam. Se fossem mesmo, pegavam! Compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários abaixo sobre qual artista gostaria de conhecer melhor na próxima vez. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!